Oi pessoal, uma Land Rover para vender aqui no Feirão de Carros Olha essa Land Rover que zero, 2013, a Diesel Fica no vídeo aí, já já vou falar o preço para vocês Olha que caminhonete nova, pessoal, está aqui em Brasília, aqui no Feirão de Carros Sou Alexandre dos Carros, sou corretor e peguei as caminhonetes para vender O motor dela é a Diesel, qual é o 3.0 a Diesel Ela é V6, a Diesel, 256 cavalos 256 cavalos, olha pessoal Faz 12 quilômetros aqui dentro da cidade, né? Na estrada deve ser mais econômico Pessoal, essa caminhonete aqui é zero Uma vez eu fiz um vídeo dela, carro do uso dele Há muito tempo atrás eu filmei, ele queria bem mais caro do que ele está querendo agora nela, entendeu? Ela abre só isso aqui, se você quiser E ela abre também essa outra parte aqui de baixo Como é que abre essa outra parte? Porque eu nem sei Putãozinho aqui em cima Os bancos estão aqui embaixo Ela é sete lugares Rapaz, ela está nova, hein? Por ser 2013, é uma caminhonete zerada, faz tempo que você tem ela? Fazer três anos Faz três anos Aquela vez você queria 120 mil nela, né? Agora abaixou o preço Fica no vídeo aí pessoal, que vocês vão se surpreender com o preço dela É zero, tá? Do uso dele, sete lugares Aqui, você apertou o botãozinho aqui, ela já abre, tá vendo? Que show de bola esse carro É uma Land Rover, isso aqui é... Pode guardar aquele revoco ali, tá ligado, é? Guarda, senão você vai esquecer Olha o tamanho dessa lanterna pessoal Dá dois palmos, olha aqui E ela é nova, ela é um preto metálico É linda essa caminhonete Ó, freio a disco nas quatro rodas Tá com quatro pneus zerados O step dela também é novo? Pessoal, é carro extra, sabe? Uma caminhonete nova Land Rover seis cilindros a diesel 260 cavalos de potência ou mais Olha aí, dá uma olhada aí pra você ver Olha aqui, tudo cromado Olha o fino acabamento desse carro Olha, isso aqui é feito pra durar, pessoal Tô filmando devagar aqui Pra mostrar pra vocês a qualidade desse veículo Esse carro aqui é zero Banco elétrico dos dois lados, olha aqui Ó Olha esse caminhonete, pessoal Ó, se apertou o botão aqui Já é o câmbio dela, automático Tudo, olha aí Que caminhonete nova, pessoal Ela só não tem o teto solar O teto ela não tem Deveria ter, né? Mas é uma nave Pode abrir aí que eu vou filmar o motor dela Esse carro aqui é sonho de consumo, viu, galera? Olha aí Sete lugares Se você quer viajar com a família em alto estilo Tá aí Esse forro dela aqui Eu tô achando que tá meio solto, ó Esse forro dela aqui não tá muito legal, não Esse forro dela aqui Descolou Ó, que regulagem pro ar-condicionado Ela tem saída de ar-condicionado aqui Olha o painel desse carro É um carro muito inteiro, viu? Muito conservado Qual o KM dela? 96 Tá com 96 mil km, olha, gente Tá maciando, então, o motor desse aqui Com 96 mil km Perdeu zero, né? Perdeu, né? Perdeu novinho aí, ó Perdeu zerado Freia disco nas quatro rodas É uma Lamp Hover Seis cilindros Motor 260 e quantos? Você vê? 256 cavalo Olha aí A diesel Anda muito Faz 12 km aqui dentro de Brasília Na estrada vai fazer 14, 15, né? E outra Você pode viajar com a sua família Não, o carro é zero Eu tô vendo aqui Não tem o que ver A caminhonete é extra Alumínio? É, é alumínio Não é lata, não? Não, aqui é alumínio Esse capô é de alumínio Caramba Pois é, é muito leve mesmo Lata é aqui? Não, sua caminhonete é isso Aquela vez você queria 120 mil nela, né? É Sabe quanto ele faz agora, pessoal? 104 mil reais Pra vender Pra torrar Não quer trocar não, né? Não Não aceita a troca 104 mil reais, pessoal Essa Land Rover 2013 Seis cilindros A diesel Top Não tem defeito Nota 10 Aqui você De qualquer lugar do país Que quiser vir pegar Essa caminhonete aqui Você vem e você não perde Sua viagem Se você chegar aqui E não gostar Dessa caminhonete aqui Eu vou te pagar Sua despesa Ó, até Ela tem manual, né? Copa de chave Ele tá mostrando aqui, ó Manual Nota fiscal Nota fiscal, cobre de chave Tem tudo aí, né? Tem a nota fiscal dela Tem tudo aí, né? Não, a caminhonete é zero Não tem o que ver Faz tempo que ele tem ela Três anos que ele tem ela Eu sei que ele vai vender Ele vai arrepender Porque um carro desse aqui Tá louco Show de bola Porque você quase não viaja, né? Pois é Tá com 96 mil quilômetros 96 mil quilômetros Pessoal Quem queria ter uma Uma nega maluca dessa aí Uma Land Rover dessa aí Depois vocês comentam aí Beleza? Quiser financiar Dá financiamento, né? Você dá 30% de entrada Você pode financiar o restante dela Entendeu? Ela não tá cara, pessoal Ela vale 120, 130 mil Toda hora Tá vendendo 104 mil Entendeu? Me liga, pessoal O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Qualquer veículo que você precisar Dá um alô pra mim Se essa caminhonete fosse uma SW4 Que não é melhor do que essa aqui Ela valia 140 mil Essa aqui, ó 104 mil reais Tá louco Olha, uma SW4 aqui, ó 130 mil A 2012 Olha aqui Olha esse carro É um Land Rover, cara Para, diesel Tá de graça esse carro aqui Nós vamos vendo ela rapidinho Com fé em Deus vai dar certo aí Beleza, meu queridão? Deixa o like aí, galera Se inscreva no canal Tamo junto Ela tem suspensão A, né? É, suspensão A Ah Você regula no botão Ela sobe e desce Olha aí Suspensão A, pessoal Aqui é top É porteira fechada Land Rover, né? Não precisa falar nada, né? A marca fala por si 104 mil reais Esse preço é imperdível Ele queria 120 Abaixou para vender Que está com a conta para pagar Acho que comprou um imóvel, né? Deve ter comprado um imóvel aí Tem que pagar lá E está vendendo barato Me liga, galera Um abraço Deus abençoe a todos Vamos lá Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma